Apresentando o Viet Palio, ano 2007, modelo 2008, na cor verde Porta dianteira, lado esquerdo, pontos com risco Porta traseira, lado direito, pontos com risco Para lama traseira, lado esquerdo, pontos com risco Porta traseira, lado esquerdo, ponta traseira, onda esquerdo, pontos com risco Pela esquerdo, ponta traseira, lado esquerdo, pontos com risco